Fala, galera! Beleza? 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 Como sempre, por favor, já vai deixando o seu curtir, porque daí mágica acontece e o YouTube te deixa saber quando tem vídeos novos meus. E assim você continua bem motivado para aprender novos idiomas, ou só o inglês. Hoje vamos falar sobre dificuldade. Dificuldade ao aprender novos idiomas. Uma pergunta muito frequente nos meus comentários é Gabriel, qual é o idioma mais fácil fora o inglês? Qual foi o idioma mais difícil que você aprendeu? Qual foi o mais fácil? Gabriel, é difícil aprender o inglês? Gabriel, chinês é difícil? Gabriel, francês é difícil? Galera, a minha primeira observação sobre tudo isso. Se for realmente para procurar uma atividade fácil, talvez aprender uma nova língua não seja a melhor escolha. Aprender um novo idioma geralmente é uma coisa complexa, mas esta complexidade não pode nos intimidar. Desenvolver um grande talento, logicamente, não é uma coisa muito fácil. Desenvolver uma nova habilidade, aprender uma coisa complexa, é algo muito bonito. E geralmente aprender idioma não é uma coisa muito fácil. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse, pessoal, aprender inglês é super fácil, aprender chinês é super fácil, seria mentira. Claro que o meu objetivo é te dar as ferramentas para que você faça com que esse processo complexo torne-se, primeiro, muito agradável, e também que você possa embarcar nessa aventura com métodos eficientes de aprendizado. Então, se tal idioma for difícil, melhor, melhor se for difícil. Não se deixe intimidar. Mas agora eu irei mesmo assim responder certas perguntas. Para nós brasileiros, eu diria que o espanhol é o idioma mais fácil para aprender. E olha, logicamente que podemos falar um portunhol arrastado. Porém, se alguém quiser aprender espanhol com seriedade, também não é tão fácil. Existem muitos falsos cognatos, temos também que aprender bastante vocabulário, e não é necessariamente a walk in the park. Porém, no geral, o espanhol não é um idioma tão difícil para nós que falamos português. Mais ou menos a mesma coisa com o italiano, porém o italiano um pouco mais distante, e por isso eu diria que é um pouco mais difícil. Mudei um pouco de posição porque teve uma notificação e tive que mudar o celular. Sim, estou filmando com o meu iPhone. Daí eu diria que o francês é um pouco mais difícil que o italiano, por causa da pronúncia e tudo mais. Agora, vamos falar sobre o inglês, porque muitos de vocês estão aprendendo o inglês. O inglês, embora não seja um idioma fácil, tem certos aspectos que são fáceis. Por exemplo, conjugação verbal. O inglês tem muitos tempos verbais, mas no geral a conjugação verbal é bem fácil, e muito mais fácil que português, espanhol, francês e italiano. Agora, como vocês já devem ter percebido, a pronúncia do inglês é geralmente difícil, e leva tempo para aprender a pronunciar as coisas de um jeito bem claro e preciso. Porém, também isso não deve ser motivo de estresse. E algo também que é fácil do inglês é que tem muito, muito vocabulário similar ao português. Quer dizer, verdadeiros cognatos. Nós temos bastante verdadeiros cognatos entre português e inglês. Agora, muita gente me pergunta geralmente qual é o idioma mais difícil que eu aprendi. Olha, foi difícil aprender alemão. Devido à gramática alemã, a gramática do alemão é muito mais complexa do que a gramática do inglês. Pelo menos na minha humilde opinião. Mas mesmo assim, porque eu aprendi como aprender o idioma, eu aprendi alemão mais rapidamente que o inglês. E como muitos de vocês já sabem, ao mesmo tempo que eu aprendi francês. Russo também não é um idioma muito fácil. Aprender o alfabeto russo, o cirílico, é mais fácil do que parece. Logicamente que tem que praticar bastante, tem que tentar ler e tudo mais. O chinês é uma língua difícil. A maior dificuldade no chinês está primeiro na pronúncia e também na escrita. Porém, a gramática do chinês é relativamente fácil. Especialmente comparada com a gramática alemã. O holandês é um idioma teoricamente mais fácil que o alemão. Está mais ou menos entre o inglês e o alemão. Então tá aí, estes são os idiomas que geralmente o pessoal pergunta. Então por hoje é só. That's all for today, my friends. Ei, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço e valeu!